Fala leitores, beleza? Meu nome é Helder, você está no Estante Dotec, sejam muito bem-vindos. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre essa HQ aqui, Ogiva, lançada aí pela editora Pipoc e Nanquim. Então segura aí e bora para o vídeo. Antes do vídeo começar, quero pedir você para se inscrever no canal, deixar o like, compartilhar, porque isso ajuda muito. Também quero pedir você para se inscrever aí no podcast, que é o podcast que eu faço com o Clóvis do canal H. Colatras. Lá a gente bate papo sobre tudo que envolve a cultura pop de modo geral. E claro, você também está convidado a me seguir no Instagram, arroba Estante Dotec, como está aparecendo aí na tela. Lá você encontra muito conteúdo também relacionado ao canal aqui. E é isso, os links estão na descrição e vamos falar desse quadrinho aqui, pessoal, Ogiva, escrito aí pelo Bruno Zago, né? E desenhado pelo Guilherme Petreca. Bruno Zago, como todo mundo sabe aí, é um dos donos, né? Editores aí da editora Pipoc e Nanquim. E já tem um tempo que o Bruno escreveu essa HQ aqui, se eu não me engano, foi em 2020. Eu não tenho certeza agora. Deixa eu ver aqui. É isso mesmo, pessoal. Foi escrita e lançada em 2020 pela editora Pipoc e Nanquim. Capa dura, 204 páginas, papel couché, né? Acho que é o papel couché, sim. Preto e branco. Do que se trata Ogiva? Em Ogiva, o mundo foi dominado por seres comedores de gente, sabe? Eles comem, eles se alimentam dos seres humanos. Esses seres apareceram do nada. O que o governo, né? Do mundo fez. Lançou bombas atômicas, né? Ogivas nucleares, pra destruir esses monstros. Mas, causou um efeito contrário. Esses monstros se multiplicaram, né? E tomaram conta do mundo. Então, nós temos aqui um ambiente pós-apocalíptico, né? A história aqui se passa no Brasil. Nós temos aqui um ambiente, então, pós-apocalíptico. No estilão mesmo, Mad Max, né? Todos esses filmes pós-apocalípticos que a gente vê. E dentro desse cenário, nós temos a Pilar e a Sarah. A Pilar, ela encontra a Sarah, que perdeu, acabou de perder sua família inteira ali, atacada por um desses monstros. E a Pilar pega como missão, né? Guiar, acompanhar essa garotinha e proteger ela, até entregar ela ao último parente que essa menina tem vivo. Então, é aquela clássica história de você sair do ponto A pra chegar no ponto B. Sabe? Aquela história que você tem um ponto de partida e um ponto de chegada final, né? E, no meio desse percurso, as duas vão enfrentar ali vários desafios, vai encontrar outras tribos, né? Como se fosse no estilo Mad Max, né? Que aqueles que sobreviveram se adequaram ali a diferentes modos de vida, né? Então, elas vão passar por essas adversidades. E é uma história ali cheia, assim, de ação, aventura, num ambiente pós-apocalíptico, no estilão mesmo Mad Max, que eu sou muito fã. E eu, quando eu ouvi falar que era uma história pós-apocalíptica, eu já corri pra comprar, porque eu gosto de histórias com temáticas pós-apocalípticas. E eu comprei Ogiva, afinal, é um quadrinho nacional. Eu gosto de ler histórias em quadrinhos nacionais. Pipoca e Nankin é uma editora que eu gosto. E eu gosto dos caras lá, gosto do trabalho deles. Quando eu vi que o Bruno Zago ia escrever, eu fui lá e comprei. E o que eu acho de Ogiva? Eu acho que Ogiva é uma história boa, que te entretém, mas não é uma história que vai explodir sua cabeça. Não é uma história que vai te trazer grandes novidades. Não é uma história que vai te apresentar nada de novo, nada de inovador dentro desse gênero de ação ali, mundo pós-apocalíptico. Não, não vai te apresentar nada. Muito pelo contrário. Você vai ver aqui coisas que você já viu em outras mídias, sabe? Em outras coisas que você já viu em filmes, coisas que você já viu em desenhos, coisas que você já viu em anime. O próprio Bruno Zago, né? Quando ele estava escrevendo essa HQ, ele falava que o interesse dele era só entreter. Ele não queria criar uma história muito mirabolante, sabe? E eu entendo isso, mas tem algumas ressalvas aqui nessa HQ que é o fato de, em algum momento da HQ, eu não posso falar para estragar a leitura de vocês, a Sarah, que é o, na minha opinião, é o ponto-chave da história, o que faz a história caminhar. Porque a Pilar encontra ela e vai levar ela até o parente vivo dela. Então, ela é a personagem que faz a história andar, vamos dizer assim. E em determinado momento, ela é esquecida da história, sabe? Uma boa parte da HQ, a Sarah é completamente esquecida. Então, isso eu achei um deslizezinho ali do roteiro, né? Ela poderia ser uma peça mais importante dentro da trama, dentro de toda a narrativa que foi proposto logo de início, né? A gente abre a HQ com a família dela morrendo, a Pilar chegando e falando que vai ajudar ela. Então, você entende que ela é um ponto importante ali da história, mas, na verdade, acaba não sendo, né? Então, é uma ressalva ali que eu senti um pouco de falta disso, né? Mas é uma história boa, é uma história competente, que você vai se divertir, sim, se você não for muito criterioso, né? Porque o próprio Bruno Zago admitiu, né? Que ele não estava querendo fazer uma história muito mirabolante e, de verdade, ela não é mesmo. É uma história, como eu disse, cheia de clichê, né? Mas são clichês, assim, que, a meu ver, foram bem aproveitados, mas não é nada que vá te causar uma coisa, assim, um êxtase, assim, nossa, que HQ foda! É uma boa HQ, entende? Acho que vale a pena você pegar numa promoção, assim, boa, né? E pode ser que agrade você que curte histórias com esse tema, né? Pós-apocalíptico, de ação. Deixa eu mostrar um pouco da arte aqui pra vocês, ó, do Guilherme Petreca, que é uma arte muito bonita, mas não é o tipo de arte que me agrada muito, entendeu? É uma arte boa, ela não é uma arte ruim, muito pelo contrário, mas não é um tipo de... O desenho dele não é um tipo de desenho que mais me agrada, entende? Olha só, dá pra ver que é muito bonito, mas a questão do desenho não me agradar é só mesmo uma questão de gosto pessoal, tá? Não é nada desmerecendo a arte do cara, que é boa sim. Ó. Então é isso, pessoal. O vídeo de hoje, essa indicação aqui de Ogiva, ela, eu acredito que eu vou indicar pra quem quer muito, assim, quem gosta muito de histórias pós-apocalípticas, quem gosta muito do Pipoca e Nanquim, e quer dar uma chance, porque, como eu disse, não é algo que vai explodir sua cabeça, mas é algo que vai te trazer ali uma boa leitura de entretenimento, beleza? Essas são minhas impressões sobre a HQ. É só agora, né, eu tô trazendo aí no canal, é porque antes eu não tinha canal mesmo. Mas é isso, eu espero que vocês tenham curtido. Se curtiu, se inscreva no canal aí mais uma vez. Vou deixar o link pra você adquirir a HQ caso você queira. Na descrição, você adquirindo pelo link. ajuda o canal, beleza? Vou ficando por aqui, espero que você tenha curtido. Fica todo mundo com Deus. Até o próximo vídeo. Fui! Fui!